O que é a energia ecológica? Todos os aspectos, não só o aspecto, a energia ecológica, ela busca essa interação. Por quê? É como se as pessoas tivessem uma boa, isolada dessa poluição eletrônica hoje. O grande problema hoje, na atualidade, é o alto índice de poluição eletrônica que nós temos lá. Tantas cargas elétricas produzidas por automóveis, pelas redes elétricas, por celulares, se interferem o dia a dia das pessoas. E quando as pessoas entram na sua academia, elas estão nesse ambiente saudável, elas mudam o comportamento. Então, você poderia me falar alguma coisa assim sobre a... O que eu senti? É, o que eu senti? Bom, eu... A gente sempre prima por saúde, né? Porque o que a gente faz no trabalho, visando, através do exercício físico, né? Através da dança, enfim, de todas as modalidades que a gente dispõe, nós queremos levar ao indivíduo o quê? Saúde e qualidade de vida. Então, eu acho que a energia ecológica, exatamente, veio a somar-se. Por isso que a gente colocou aqui na movimento. Então, eu notei que os meus clientes, né? Nossos alunos estão mais tranquilos, mais relaxados, porque a gente precisa relaxar dessa tensão do dia a dia. Então, estão mais relaxados. Permanecem mais tempo nas aulas, terminam as aulas, continuam aqui, né? A gente conversando e tudo. Então, eu acho que nos ajudou muito. E a casa de dança, assim, as pessoas que vem a casa e costumam frequentar a casa de dança, né? Fica muito bonita também, né? Comportamento das pessoas, você notou alguma diferença? Olha, eu não sei te precisar se foi realmente com a energia ecológica. Mas agora nós conversamos, até antes nós conversamos sobre isso, nós praticamente fazem. Eu acho que é coincidir, mais ou menos, com a época que nós colocamos a energia, nós não temos mais segurança, nós não contratamos mais segurança. Nós praticamente trabalhamos sem segurança, que fazem, eu acho que é por mais ou menos uns cinco meses, que a gente está trabalhando sem segurança. Agora, a gente conversando, eu percebi que a gente não tem mais contratado de segurança. e as pessoas vêm, se divertem, todo mundo muito alegre, nossa clientela aumentou, enfim, eu acredito sim, como você estava explicando, que isso tem um efeito sobre as pessoas, né? E nessa busca que hoje nós estamos, em cima da qualidade de vida, porque antigamente, qualidade de vida, as pessoas imaginavam que era o terço. e não é isso, é o ser. Nossa, a busca, a busca na empresa, da Valdeon Tecnologia, é buscar as pessoas, ter um ambiente saudável na sua residência. Inclusive, na sua residência, foi colocada na verdade, porque eu gostaria que você falasse alguma coisa assim, sobre o seu período de sono, se você está tendo um sono reparador nesse período, o que mudou para você no aspecto físico. Lorena, você como uma profissional que trabalha praticamente 24 horas, está direto, né, no trabalho? Sim, exato. Olha, eu percebi meu sono mais tranquilo, duro, tinha problema de insônia, né? Praticamente não estou... termino minhas atitudes que na academia, vou para casa, enfim, faço o que eu devo fazer em casa. Quando vou dormir, eu noto assim que logo pego no sono, não tenho mais problema de ficar acordada, de ler, de assistir uma coisa, não poder pegar no sono. Meu sono é mais tranquilo, eu acredito que melhorou muito. Amanhece realmente, porque está tendo um sono reparador. Com certeza. É. E essa busca dessa energia ecológica, assim, nós barramos todas as induções eletromagnéticas externas aqui internas geradas nos equipamentos aqui. Então isso vai interferir diretamente na oxigenação do sangue. Quando nós respiramos, nós inspiramos esses íons positivos, essas cargas do ar, então isso dificulta a oxigenação sanguínea. No momento que a energia ecológica elimina isso no elete, a pessoa passa a uma oxigenação mais perfeita dos exercícios. É isso que dá esses efeitos. Essa sensação de bem-estar. As pessoas entram... É como se elas estivessem no meio de uma selva, num ambiente totalmente saudável. É isso que acontece. E é isso que deu para a gente perceber aqui na academia. E como eu falei anteriormente, como a gente busca qualidade de vida dos nossos alunos, que eles se sintam bem, e na verdade o que é isso? É saúde. Então como a gente busca saúde, então a gente optou pela energia ecológica, exatamente para vir a somar nessa busca por qualidade de vida. Tá ótimo. Obrigada.